E assim, desarrazoada, uma descontrolada Mal entendida a sua risada Contagiava, era o que brilhava Não a compreendiam E por isso, não amavam Arojavam, repudiavam Não, 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 não Mas assim eu fico, no mais bonito Em precipícios O amor é visto Loucura, seu nome é beleza pura E quem sabe ela é e não é fugaz Só encontro sagaz Com ela se torna capaz E não é fugaz Só encontro sagaz Com ela se torna capaz Eu vou gritar, vou chorar Na minha loucura Você vai ver, você vai ver Eu vou gritar, vou chorar Na minha loucura Você vai ver, você vai ver Loucura, seu nome é beleza pura E quem sabe ela é e não é fugaz Só encontro sagaz Com ela se torna capaz Loucura, loucura Loucura, seu nome é beleza pura E quem sabe ela é e não é fugaz Não, 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 não Eu vou gritar, vou chorar now Loucura Não, 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 não Não há compreensão A hoje a vão Repugia a vão Mal entendida A sua risada